Você acha que eu falei uma bobagem muito grande quando eu falei essa coisa de passado, presente e presente e futuro? Não, eu acho que não. Eu acho que as coisas aqui são sempre como em tudo no brasileiro. As coisas, elas têm que acontecer muito rápidas. E ao mesmo tempo aquilo que nós falamos é distorcido de forma rápida também. Porque no tempo, no passado recente, voltando ao passado, eu vi muitas críticas que o Dunga recebeu por não ter levado um dos dois, o Ganso ou o Neymar. E agora o Mano levou, os dois jogadores não tiveram uma participação como tem no Santos. E se escuta muito isso, né? Já escutei também, jogadores de clube não são, aquilo ali tem um peso. Aquilo ali não é qualquer, o Neymar, o Ganso, são o Pelé, que com 17 anos entrou e como se estivesse brincando com aquilo. Pelé só tem um, né? Só tem um, né? Então, o que acontece é que, acho que o momento desses jogadores trazer realmente pra nós aquilo que nós estamos acostumados a ver, que são dois gênios da bola, vai ser na Olimpíada. Ali já vai começar aquele contato mais direto com o futebol europeu, com aquela coisa, com a Copa do Mundo. É como uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, né? A dificuldade é muito grande. Eu acho que isso vai fazer com que, realmente, com que melhore. Mas eu acho que isso tá correto, né? Porque o Ronaldinho, hoje, o que ele representa, deu uma coisa extraordinária nele, né? Que é um jogador que, raríssimas vezes, tu vê machucado, lesionado. Tá jogando todas aí no Flamengo, né? Teve um jogo fora pro Cartão Amarelo. E o cara é artilheiro no Campeonato Brasileiro. É, quer dizer, não é qualquer um, né? E, obviamente, também é um jogador que, em qualquer partida, tem uma marcação individualizada, é marcado forte, essa coisa toda.